Tá crescendo, tá crescendo. Nossa, que cara, que cara. Tá crescendo a plantação, a plantação tá pegando. O sonho que está passando. O que é isso? Opa, aqui a janela aberta. O meu sonho, bem fresquinho. Olha aqui, vamos ver. O que é isso, cara? Vamos ouvir o carro do sonho que tá passando aqui na frente. O que é isso, cara? O sonho que está passando, passando em frente à Transamérica. Caramba, Porto, Portão, vindo isso aí, cara? Aparece a voz do Rogério, rapaz. Deve ser alguma homenagem. Homenagem pra rádio do carro do sonho? Vamos ouvir. São apenas sonhos. Nicolas chegou 10 minutos mais cedo para o programa. É o carro do sonho. Sonho, sonho, apenas sonhos. Olá, Portinho. O que é isso, cara? É o carro do sonho mesmo, hein? É o carro do sonho. A voz do Rogério Afonso, hein? Quer escutar mais um pouco? O que mais que ele tá falando aí? O que é isso, hein? Fernando Gomes levou sua esposa ao cinema. Bem no dia de jogo do Atlético. Sonho, sonho, apenas sonhos. Que loucura é isso, cara? Que loucura é isso, olha aqui, pô. Que carro do sonho personalizado, né? É, ó. Robson de Lazare disse que goleiro do Manchester City, Ederson, é melhor que o Bento. Sonhos, sonhos. Sonhos de nata. Doce de leite. Aliás, se machucou o Ederson hoje, hein? Olha aí, é o sonho. Olha o carro do sonho passando, né? Cara, vamos ver um pouquinho. Oi? Vamos ver mais um pouquinho. No aniversário da Transamérica, toda a equipe ganhará 10% de aumento. Sonhos, sonhos. Ai, ó, o 10% de aumento, eu acho que não vem. Mas vai ter jantar essa semana aí de comemoração. Vai ter um jantar de comemoração essa semana aí. Puxa, Vivi, é bom, hein? É bom, é bom, é bom. Vamos encher o bucho lá pra celebrar os 47 anos da Rádio Transamérica. Parabéns a todo mundo, hein? Parabéns a todos nós, parabéns a todos vocês. 47 anos de Rádio Transamérica Curitiba. Que isso, hein? Tá no ar o futebol diferente.